Eu não sei se vem de Deus, o céu fica azul Ou virá dos olhos seus, essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer e o céu perder o azul Entre o maio e o entardecer, alga marinha vai na maresia Buscar ali o cheiro de azul Essa cor não sai de mim, bate e fica a pé A sangue de rei até o sol nascer amarelinho Queimando uma assim cedinho, cedinho Corre pra dizer pro meu benzinho Dizer assim, o amor é azulzinho Eu não sei se vem de Deus, o céu fica azul Ou virá dos olhos seus, essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer e o céu perder o azul Entre o maio e o entardecer, alga marinha vai na maresia Buscar ali o cheiro de azul Essa cor não sai de mim, bate e fica a pé Sangue de rei até o sol nascer amarelinho Queimando uma assim cedinho, cedinho Corre e vai dizer pro meu benzinho Dizer assim, o amor é azulzinho Obrigado! Olá! Até a próxima! Obrigado.